Tu não me aburdo não é isso. Tu se me tradiciona. Alô, por que isso é não que o discurso? Que é isso? 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 Que é o perdão? Não, você vai chamar amor. A mim vai ser aprovado. É, amor. Alô, amor, velho. Tudô! 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 Vos homens sẽapeningziram! Luan, mas eu não goichinha facia inasia e dejo dor. Musica- tur demandaminda não cumprir. Não, isso é muito escuro. Não, isso é muito escuro. Você sabe? Não sabe? A minha amiga, o que você está fazendo? Não, 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 não. A mim, agora... Isso é muito escuro. Não estou contra, mas a Verona. Se estou contra, a Verona... Você quer me fazer isso com a Verona. Eu sei que você... Bebeu no cinema. Bebeu no cinema, bebeu no cinema. Isso é muito escuro. Mas que você faz? Mas falamos assim... Mas falamos sinceramente, mas... Canelo. Oh! Mas não faz isso com você. Porque você faz muito bem. Não tem um escuro. Não tem um escuro. Não tem um escuro. Mas não está. Você está indo para desfazerar o pique. Você está indo para desfazerar o pique. Mas não tem um escuro. Mas não tem um escuro. Mas não tem um escuro. Mas não o escuro é muito bom. Mas não tem um escuro. Nós não tivamos espérir. Você está indo para desfazerar. Que é o escuro! Que é o escuro! Eu não tenho uma escuro... Eu estou com a ver, você está na casa. Não vou colocar um culo a mim. Vabô. Amém! 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 Graças, filha! Graças! Ah! Godo! Godo e godo! Godo como um rizzo. Mas não vai pegar, Rubén, que vai pegar porro sabato. Vai pegar sabato e tu me. Mas essa era... Gio, mas essa era a sorpresa de sasera. Mas essa não será a sorpresa de sasera? Oh, guão! Não! Mas você tem que daria a sorpresa de sasera. Tu fai escuro! Tu fai escuro. Eu vou pegar. Não vou pegar um rizzo. Eu não sei a sorpresa. Que me fazia escuro. Que sabe, Arianna? Que sabe? Mas com o meu compo social, pô? Que sabe, por que não é outro. Que sabe. Que sabe, Arianna? Tá vendo que não é bom? Me dá para estar aqui naquela cena. Então, por uma vez, te agradeço. Finalmente, você está sefando e não vai lá. Vero. 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 Vero, Vero. 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 Vero, vai a falar com vocês. Vero, Vero. Vero, não sei se eu não faço. Vero. Vero. Vero, se eu fizer esse sorriso. Vero. Vero, vero. Vero, nos falamos aqui. que paura que paura que paura que paura que paura a faca arrabiare a leonissa vai, que não vai abandonar que eu comecei é cagado, Stasi é cagado malame e agora a caramba tuta a vida e que é cagado e que é cagado, Gio mas não me fai mais cá, peraó tu me portou a esta distrução não me fai mais se eu me fai mais e não pegue ai cagado e vai até a próxima se eu me fai mais é sim é sim é sim A gente vai... Eu não sei semane assim, não? Mamãe! Eu não sei semanal. Eu não sei semanal. Não sei semanal. Você vai lá. E tem uma coisa. Você não semanal. Você não semanal. Vá-te lá. É um cromo-son. Olha esse animal que amamos na telecamera. É um animal. Você faz? Fá dia! Fá, fáu! Fá, fá! Fá, fá! Fá, fá. Fá, fá, fá! Essa é a fila. Fá, Fá! Fá, fá! Fá! Fá pai! Fá, fá! Fá, a fila não quer a fila a fila. Rosário. 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 Dime por que... You can't tell me, vai pra chamar, vai pra morir. Que foi? E você pode morir por um lipo lá. Não. Não sei onde é? Não. É stato um irmão em casa. Um irmão em casa. Não, não sei se fosse mesmo. Não vai entrar! Não vai entrar! Não vai entrar! Você vai entrar! Não vai entrar! Mas nós trouxerão estarão! Eu já ia ter a veridade! Não vai entrar! Que a lavagem é o melhor! Mas ele dá 24 horas! Não! Não, não, não! É muito sinto! É muito sinto! É muito sinto! Mas ele cresce! Ele cresce! Ele cresce! Mamãe, você diz uma vida! Você tem uma vida vissuta! É! Agora, agora! Agora, agora, nós estamos em 26 anos! Você vai fazer isso! 10 anos é bem! É tudo isso natural! É tudo isso! É tudo isso! É tudo isso! Mas, Gioá, que combina isso? Eu sei! Mas, mas, que combina isso? Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Mas, meu Deus! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Amor! Amor! Não! Sexy! Wow! Wow! Aleluia! 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 Corro, corro, corro! Corro, corro! Corro, corro! Corro, corro, corro! A fa' moca! A fa' moca! A fa' moca! Ezi! Vá, temo! Vá! Não servem nada! Não servem nada! Vá, se escambassar! Fala! É uma hora que eu estou sentindo. É uma gestão assentira a te. Menomão! Vai, que não conhece. Mas, mano, eu estou sentindo. Não lembro que será a corrente. Não sei, guarda, mamãe. Não vai fazer a fauna, não vai confirmar. Está fazendo a tona de figura em mim. Não sei, não vai ter modificado a live. Não sei, não sei acreditar. Tu, Lanco, se o que você está modificado. Verão, não. Você está modificado, sim velho. Ah, bom, não. Não, 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 não. de uma coisa. Mas, mas está... Mas está... Céline, faz porque você vai fazer uma gelosia. Mas, mamãe, você começou a tomar uma mão, mas que é? Era uma espostinha. E não foi uma espostinha. Rosa, eu tenho só a ti. Não, por que a gente vai fazer. Joa, eu vou só saber, mas você vai fazer essa coisa para fazer um frio, não, risco. Sim, tudo é um frio. Não é uma espostinha. Não é uma espostinha. Que está? Você pode entender? Não é uma espostinha. E que significa? Quanto a gente vai fazer isso? A pola da auto faz... Como dizem que vem na fregada, não se vem na fregada. É uma espostinha, como se diz? Não é uma espostinha, irmã. É um espostinha? Como se diz? Não é uma espostinha, não é uma espostinha. É, 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 tu díghi, a fatia esse papain e díghi em três. Lá te a fatta a posta, por favor. Se tu para agora, sei, o que fai? Ah, uma, duas, esse é uma pena. É quando a vi muito mundo passa a causa. Mamma, mamá. Mas que schifo, mamma mia. Eu não tenho a dizer uma coisa que eu fiz, eu fiz até 50 anos. Andami e te escorri. Mas que schifo. Rosa. Rosa. Rosa, olha, mamá. Rosa, olha, mamma mia, eu não tenho a dizer. E se você está a posta, tu é lá, que? Não, eu não tenho a dizer. Rosa, olha, quando você é cantado, você lembra aquela receita? Que tipo, é bom. E você está sempre bom. Eu não faço isso, eu não faço rir. Ah, eu não faço rir. Não, não, eu não faço rir. Mas eu não faço rir, você não tem visto? Oh, eu não faço rir. Ah, eu não faço rir, eu não faço rir. Eu não faço rir porque eu nem incompar. Que assim estão muito rir. Isso que eu sa yantalinho, eu não faço rir o garantir em que o cuacir. O meu Brasil, um trabalho me do Atchokei para por isso. Por favor. Mas que sa Vikt uma pra fazer? Eu já, eu espero que eu não saiba para não mostrar pra mim. Mas não, nãoツa. Mas não hávation. Me dá uma língua ainda apenas. Eu não tenho no col해주cione. Eu já. E olha, mas não fica rir de fora. Eu não faço rir. Mas que se tätä já passão? não é verdade, que a Giovanni e a Giovanni é uma história velha mas agora não lhe disse Rosaria, como você se chama Giovanna? Rosaria, te lembro quando eu disse mamãe a Giovanni e a gente me lembra? você está me lembrado eu acho que você não deixo? sou eu teus manteus mas pensa ali na ira e vai me lembra? brinde não esconde para se que se revedicava oh, ela não conseguia avisa não sei, não sei, não sei não sei, não sei, não sei dar conto quando você faz uma grande com essa e você disse que um nome é nosso eu estou aprontado? eu estou aprontado se você está me falando mas... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. maligno malvado e que zan é bravo, que zan é como, é assim, abalona. Mas que não tem esta burpa a fugá? Sim, tu, tu, tu. Mas que não tem esta burpa a fugá? Temos a tirar a mão, tu, 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 tu. Mas que não tem a burpa a fugá? Mas que não tem a burpa a fugá? Não, não tem a burpa a fugá, amor. Mas que não tem a burpa a fugá? Não, amor, não tem a burpa a fugá? Mas tu, mamma, lê rita. Estão modificando a língua, mas não vejo que... Você está escassado, cara. É capito, não tem a burpa a fugá? Não tem a burpa a fugá? Não tem a burpa a fugá? Mas só o que eu digo. Sim, só o que eu digo. Se quem não tem a burpa a fugá? Mas tem as bat crua a fugá? Não tem a burpa a fugá, sem as bat crua. Você está com a luva pelaילa? Se não te faço, você vai com menos! Não me vou dizer essas coisas, mas não é um. Por que não coloca o amaroid para você? Não tem que fazer isso, mas não tem que fazer o amaroid para o amaroid para o amaroid para o amaroid. Então, você tem um amaroid, não? O amaroid faz parte do seu corpo, é unido a lei, ele faz um corpo e um anima. Tu, com essa giovane, você deve ter que se acopiar para fazer um anima e um corpo, ok? O amaroid não se acopiar com o amante, ok? E isso. Não, não é um amaroid porque se você está acopiando, você tem uma máquina de dentro do seu corpo e se você está acopiando... E aí você tem um maco de magellino? Dizem a verdade, se você ferma. Scusa, porque... Puxa, não é uma máquina de estar falando, porque não é tudo que a fazer dentro da máquina. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Por que? Mas o que você faz? 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 Dizem o que você faz? Mas por que você não tem responsabilização? Ah, eu juro. Eu juro. Se eu vou meter no palco, eu juro que você faz. Ah, eu não me falo a piacera. É melhor me... Ah, eu não me falo. Agora, eu não me falo. Vai, eu não me falo. Vai, eu não me falo. E se eu falo, eu falo com as figuras em mente. Eu sei como um politician. Eu não me falo. Eu não me falo. Eu não me falo. Eu não falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Você diz que não vou fazer as pálidas, continua a dizer as pálidas. Você diz que as pálidas são uma coisa que eu não sei. Você diz que porque não tem feito nada? Eu estou a senhora de fazer outra hora. Porque se não vai fazer as pálidas, você não vai fazer as pálidas. Porque se não vai fazer as pálidas, você vai fazer as pálidas. Você está a senhora de fazer as pálidas, você vai fazer as pálidas. Aspetta, aspetta. Você não vai fazer as pálidas. Ei, alô? Oh! Rosa! Rosa! Rosa, você é rico ou não? É rico, rico. Você já fala aí? É, fala. Mas você não vai fazer isso? Mas porque não vai fazer isso. Rosa, você não vai fazer isso. ira rosa... É que você tem que fazer isso. Tem que te dar uma máquina que! Tem que 40 anos. A praia, eu quero saper uma coisa. Que isso por favor? E agora? Ou 17? Quem tem que te dar? Hoje? Tem que te dar? 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 A te, seguro mesmo. Para ofertar, turma. Meu Deus. Se quem está fazendo alguma coisa na máquina, nunca faz isso. Com o palo de batalha, o filho está dizendo tudo o palo. Não, não sei. É que tu está ficando na minha fila, não sei. Não sei que você está ficando na minha fila, não sei com aquela boca. E se falo... O que é que você conhece? Você conhece? Você conhece? Você conhece o que você faz na máquina? Oh! Rosa! Você já disse ali? Ei, fala o risco! Rosa, você sabe que se você faz ali, você é terminado. Você é o médico que você faz na residência, você faz ali. É o médico que eu estou cansado e não digo a risco. Ei, diz! Mas é o palo, diz! Você deve ser terminado, diz! Porque eu tenho que salvar você, eu não quero dizer. Porque você é muito feminino, eu não quero dizer. Eu acho que é bom porque você é muito feminino, sabe? Senão eu vou dar uma coisa para você. Como é que você faz? Você tem que ser biologicamente modificado. Como é modificado a cervellatura? Entende? Você tem que ter um vacilo, irmão. Vamos falar com a mãe, Rosa. Rosa, eu quero que você me olhe para o olho. Eu quero atravessar a câmera para me olhar, Rosa. Eu quero uma coisa sincera que chega ao seu coração. Rosa. Rosa, essa é a última pergunta que você faz e depois dispara. Vira que você. 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 Não, não te faço nem mais o que eu olho. Vira que você. Rosa, guarda-me. Estou encatado para ele. Guarda-me, mas. Como é esse que você tem já regalado. É o mais bonito. Mas me guarda-me. e ele ficou com a mãe. Olhe que você está aqui agora. Wira que você está em casa. Que bom. Vamos fazer mais. Mão mesmo se não pode. Moramos que você tenha 5 anos. Vamos dizer que você está na casa com a mãe. Olha-me um ativo agora, te prega. Não sei. Não sei. E estou sofrindo. Não sei. Estou até mesmo. Não estou ficando moderate quanto a기를 horas. Estou ficando ali da noite como penitencie, porque ela ama. Não sei. Não sei. Porque eu estou funcionando. Não sei. Agora, você registra a história? Não, eu vou dar milanhas porque é desintegrado. Ah? Mas que desintegrado? Tudo se desintegrado é bom, não sei? Rosa, olha aí, não me guarda com o profilo. Rosa, ariana. Não me guarda com o profilo vuoto. Mas não me guarda com o profilo vuoto. Diz, o que foi? Diz. Tu fai só uma pergunta, mas me guarda na faca. Como a mamãe faz sempre. Rosa? Tu me amas? Rosa, tu me amas? Tu me voas? Tu me amas? 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 Rosa, eu fará tudo. Como? Tu me amas? Rosa, eu fará tudo. Deve-me a pegar. Como? Eu te mostrará quanto é grande o meu cuore. É zero. No, Rosa, não posso dizer essas coisas. Aqui tem marido em Davac, tem tantas coisas boas, mas falam do nosso passado, presente e futuro. E aí? Mamãe, você está sempre a mim. Você está sempre a mim. Ele vai te dar uma coisa para mim, você pode me dar. É culpa de você, porque tem tantos modos para fazer isso em breve. Um saco de modos para fazer isso em breve. Não como você fez, entendeu? Sim, mas se você fosse uma boa pessoa de cabeça, porque você é malado, porque você é malado, você me cria. Você está já revelado o seu segredo? Você está já revelado o seu segredo? Riz. Você está já revelado o seu segredo? É tudo isso. É, é tudo isso. É o primeiro dia que você já viu, você já sempre disse, que isso? Não estou a bom, cara. Por favor. E aí? 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 Que che o explicador? Se nós queremos primeiro cremos tanto, o mundo quereríamos nem mesmo a nós. E aí? Não, 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 não. E aí? Essa coisa que você fez? Eu sei. Era só uma amizade. Era uma amizade com a cugina, mas nada para mim. Era uma amizade, e basta. Mas você é uma amizade? Ah! Uma amizade? Como se diz? Uma amizade? Uma amizade? Era só uma amizade. Uma amizade. Tchau, tchau. 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 . Como é, Angô? O que eu vou fazer da senhora? Oh, o que você vai fazer? É pra ver, vem, Fred! O que você falou? Mas eu já falo, pai, não sei a gente... Não é, tá, né? Tu, meu, eu posso... Eu posso falar aqui a volta? É tua vaga? Não... O que é? O que é, construímos a casa? O que é? Pode chegar com a mesa, até se eu posso falar. Não, não, é porque ele vai fornecer logo embaixo. Como é, Ele, ó? Que bom? Atra esta senhora ela é venuto. com o que ele voltou? eu não sei 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 eu já vi esse guai eu já 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 estou espetada que podia ser um scherzo era uma boa guai 24 anos que ele poderia ser roubado que ele poderia ser que ele poderia ser roubado que ele poderia ser roubado eu não sei roubado a ninguém eu sou roubado a ninguém eu não sei roubado a ninguém por que você tinha roubado? não estamos roubando uma semana porque só esta semana estamos roubando mas esta semana ele que fez como eu posso entender ele se chama meu marido não sei se eu não sei eu sou... quando você foi feito? eu fui para a pedro aqui sabato é venu para a pedro mas a pedro aqui tem tanta coisa a ter... Vabé... Então... Não, amor, não está piangendo minha mamãe, só que ajuda-me breve. Você sabe? Não, não está fresco. Não, não está fresco. É que dá dinheiro bonível. É sim. Não, não vou colocar nada. Não, não vou colocar nada. Por que? Se você faz um jogo, se você faz... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Quando vai ser do outro lado, vai ser um jogo. Aí, agora... E se você faz uma coisa, não, não vai ser uma coisa feliz. E aí, agora, você sabe, é a cidade de João? Não. É lá? Não. É a cidade de João, não? Bom. Bom? Olha, rai料... Comunque algo que eu estou falando... Comunque, eu ontem contato com o meu marido? Não lo sei. Conhecer Foi uma했다. Dessa que estavam entre essa cugina minha me faça metra d'accordo por boi por boi por boi é que vou fazer paz não sabe que a tuha amulava é que é que a gente faz pra ver que a tuha amulava é que a gente faz pra ver que a tuha amulava é temor, a fazer tudo o peixe? no, a fazer peixe, capi? é, eu acerto, lá, deixa eu só a me se não vê o vídeo agora, vejo que eu vejo a me se a me se eu vejo não, não, vejo que eu estou lá no cabra, vejo que a vídeo é misto a cittadina a cittadina scusa, veja, veja, veja... veja, 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 veja a ver os vídeos que são publicados, aspetta come a mensagem que até... estou sofrindo, estou sofrindo, o que estou fazendo? estou sofrindo e me lhe mancato a prima estou sofrindo, mas já me lhe mancato a língua você vai bem? Aiuto-me Giovan, é vero? Aiuto. Giovan? Si chama que lá de Giovan, não é? No, Giova. Giova, que em latino quer dizer Giova a vida. Aiutame, Giova. Giova, eu não me pego muito. Eu não me pego muito. Giova, eu não me pego muito. Giova, Giova. Queiro que dico. Não quero fazer um schiz. Fale em mata, mané. Não faz isso. Não é melhor? Tu faz a casa que o professor foi chamado o professor e dica a minha mão. Se você faz um schiz a Rosaria vai que bom ou não vai que bom? Isso é tudo. Giova. Esses são os escuros. Giova, então. Esses são os escuros. Giova. Giova, meu Deus. a fazer com o verão Ah, é você ter essa boa ideia? ter a todas essa ideia? Oh, estou aqui teixas me dica essa ideia a fazer com o verão mas fazemos um dinheiro é o do que você ter a todas essa ideia, essa favolosa ideia Ah, você ter de títas ou por quem? Mas não sei porque é que coisa é mais que coisa a fazer você tá parado tudo isso. Se meio scemo é igual? E não, mas está a toda a educa se você tem uma coisa em gênesis Como fazia? Pega o manichina do negócio, mamãe, que vem da mãe. Eu te amo estar assentando, não se considera um amigo, como todos os outros. E não se considera. Eu estava falando, se hoje vai em provar, não? Preocupem-me, mamãe, porque o filho não vai... No, meu marido não está mentindo. A coisa realmente é a cussir. Mas tu, mas quando eu te chiedo um consílio a te, tu, você me faz um tarantela, é claro, tu, mas não sei lá que era só um pravado, não sei lá tudo. Ah, mas eu não sei lá. Você fez isso, senão eu vou pegar aqui. Ah, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá. Eu vou pegar aqui. É claro, não sei lá. Mas você quer fazer um pravado, não? E tu, você vai lá em breve. Isso é normal. Ah, escuta, não sei lá, não sei lá. Porque você já está com oiado. Então, você vai lá. Então, você vai lá. Então, você vai lá. Porque Rosário se mette a falar com o homem no telefone? Ah, sim. Isso é mancante a diferença. Não, não é com o homem. A dois anos atrás, quando ele está morrendo. É verdade. É verdade. Porque? Ah, agora eu devo... Agora eu devo dizer parte, mas por quê? Que coisa? Porque? Porque você fazia finta que falavam com o homem no telefone? Quem deu as minhas falavam? Quem é a carta mensânea? Coitancilante. Certo? No, fizca. Action. Codecageram. E estão explicando algumas versões? É muito? Eulei. Toda semana, nós fazemos uma... O que é que você faz isso? O que é que você faz isso? Quem é que você faz isso? Quem é que você faz isso? Não me deixe mais falar assim. Não queria, mas, fazer isso. Você está quieto. Você está quieto? Você está quieto e estou falando agora. O presidente da República? O presidente da Copa de casa, você está quieto. O presidente? A Copa de casa. A Copa de casa. Deu a casa. Vamos lá. A gente está quieto. Chegamos, gente? Está quieto. Eu vou dormir. Vamos lá. Começamos aqui. Vamos lá. Está quieto. Vamos lá. Tevamos aqui. Mas tu não... Mas não é uma mão de falar com... O que é que você faz isso? O que é que faz isso? O que é que faz isso? Fala-me a ver que você... O que é que faz? Não se você pode falar... Eu não sei fazer que faz isso... É claro, eu vou fazer bem, mas... Eu não tenho a mangiar em toda a ciotola, mas eu não lembro, ou não? É claro, como você pode... Eu não tenho a mangiar... Eu não tenho a mangiar... Eu não tenho a mangiar em toda a ciotola... Eu não tenho a mangiar em toda a ciotola... Mas como você faz isso? Não pode falar com tanta coisa... É claro, não pode falar com tanta ansiedade... Mas eu não posso comer... Porque não tem um bicicleta... Eu não pude comer o vinho... Mas eu não pude comer em toda a ciotola... Mas tem que... Mas... Mas... Mas aqui... Mas aqui... Boa noite... Você está escrevendo... Vai até aqui... E vai pegar o bolo a mucca... Certo... Se você pode escrever... Vem pegar o bolo a mucca... Ou você fala para a experiência da direita... Que nem pedaço... E sabe como se faz... E me quer transmitir a tua experiência... Ou se não... Se você tem uma mucca... Que você tem um bolo... É bom? Estifra droga... É verdade... É verdade... É verdade... Que você tem um bolo... E você tem um bolo... E você tem um bolo... Ok? Invece... A você está... A você está... A você está... E não escrevendo sempre... A você está... Que você tem um bolo... 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 Ó... Oud... A você está falando aquilo... Não... Ah... Iloppos different الأ Não me interessa, mas eu chamo e meto a voz ou ela fazemos entrar? E como você acha que não está a Giovanna? Chama a cugina, chame, não! Gioá, eu falo mesmo que não costará, mas não é bem ou não é mal, eu chamo agora e disse que tudo a veridade que você mandou. Você diz que você está vicino a esta Giovanna, não se lembra com a Giovanna, com a minha mãe. Olha só, não se lembra, Giovanna... Gioá, eu falo graças a Giovanna, eu chamo a convivir a você, diz um que coisa. Só me ajuda aqui, eu venho sotto a ti. Vem sotto a mim ou a chamar?